Agora, após Fausto Silva, o Faustão, passar por um transplante de coração, chega informações relacionadas ao seu verdadeiro estado de saúde. Essas informações acabaram sendo confirmadas e o quadro de saúde de Fausto Silva, nosso querido Faustão, após ele enfrentar uma UTI e também um transplante de coração, chega agora o verdadeiro quadro que Faustão se encontra neste exato momento. Também, pessoal, neste vídeo de hoje nós temos uma informação que envolve a nossa querida Larissa Manuela, atriz de enorme sucesso, chega agora uma informação que é relacionada ao processo que ela moveu contra a sua mãe. Chega agora, pessoal, esta informação envolvendo a famosa. Também, além disso, temos uma informação que envolve o famoso apresentador do caldeirão, Marcos Mion. Chega uma informação que acaba de ser confirmada também, agora há pouco, em relação ao apresentador. Só que antes, antes de eu trazer essas informações que foram confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma informação chega e envolve a nossa querida atriz Larissa Manuela. Essa informação foi confirmada há pouco pelo site TV Prime. Antes de eu trazer essas informações que vêm chegando sobre a famosa, eu pergunto a você se você gosta do trabalho de Larissa Manuela, se acompanha a famosa, a carreira da famosa, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários para que possamos saber. Pois bem, pessoal, segundo a matéria que foi publicada pelo TV Prime, Larissa Manuela acabou, pessoal, deixando bastante claro que ela não pretende, pelo menos até este momento, não pretende prestar um depoimento contra a sua mãe em um processo, pessoal, que envolve a sua família e também envolve o seu noivo. A mãe de Larissa, no caso, Silvana Tasques, ela está sob uma investigação na qual ela é acusada de uma suposta intolerância religiosa. Devido, pessoal, a comentários que ela acabou realizando para a filha. E devido a isso, ela está sendo acusada, né, e está sendo investigada sobre intolerância religiosa. E quem moveu este processo acabou, pessoal, sendo o Ministério Público. E agora envolve a família de André Luiz, que no caso é o noivo de Larissa, e também a polícia busca tentar, de alguma forma, que essa investigação colha o depoimento de Larissa Manuela e também do noivo. Porém, pessoal, Larissa não confirmou. Ela não pretende prestar um depoimento contra a sua mãe. As investigações, pessoal, acabaram tendo início após a divulgação de uma imagem nas redes sociais na qual aparecia, pessoal, que a mãe de Larissa acabava usando termos pejorativos em relação à religião da família do noivo de Larissa, André Luiz. Então, agora, a denúncia já foi exposta. Está na Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. E agora a polícia tenta, de alguma maneira, fazer com que Larissa e também o noivo prestem depoimento para esclarecer tudo isso que acabou acontecendo. Essa é a informação que chega. É a informação que acaba de ser confirmada envolvendo a famosa. Vamos ver se Larissa vai ou não depor. Pelo menos as informações que chegam é que Larissa não quer depor contra a mãe neste processo. Agora vamos para a próxima informação que chegou. Uma notícia, pessoal, chega envolvendo o apresentador Marcos Mion. Isso porque, segundo uma matéria que acabou sendo publicada pelo site de notícias RD1, a Rede Globo de televisão acabou, pela primeira vez, manifestando uma mudança. Pela primeira vez, ela acabou manifestando uma vontade de mudança em relação ao Caldeirão com Mion. Isso porque, pessoal, o Caldeirão vai sofrer algumas mudanças já nas próximas semanas. Além disso, o canal Carioca acabou, pessoal, revelando se a atração de Marcos Mion vai seguir ou não no ano de 2024, já que muitas críticas em relação ao Caldeirão do Mion acabou sendo exposta. Algumas pessoas acusam a Rede Globo de comodismo em relação ao programa de Marcos Mion. Porém, pessoal, é bem possível que este formato que é apresentado hoje pelo apresentador que veio da Record ele possa tomar novos rumos, novos airs, a partir de outubro. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Lucas Passim, do Splash do All, que acabou, pessoal, relatando que a Rede Globo chegou até mesmo a, tipo assim, de alguma maneira, tentar, cogitou, na verdade, retirar o Caldeirão do Mion da grade da Rede Globo de televisão. Isso poderia acontecer, sim. E a informação que acabou chegando é a seguinte. Ao contrário, seguem investindo para que o Caldeirão tenha sempre novidades em 2023 e 2024 também. Então, pessoal, o que acabou surgindo foi que poderia sair o programa, porém, a Globo decidiu investir mais em cima do Caldeirão para que possa colocar um ponto final neste suposto comodismo, vamos dizer assim, da Rede Globo de televisão, devido a não ter mudanças no programa, não ter novidades no programa. Então, isso estava irritando um pouco as pessoas que estavam acompanhando o programa. Essas são as informações, mas e você, assiste o programa de Mion ou não? Deixe aqui abaixo. E já vamos para a próxima informação. Agora, uma informação também é confirmada envolvendo o apresentador Fausto Silva, o nosso querido Faustão. Essa notícia acaba de ganhar destaque nessas últimas horas envolvendo o apresentador de sucesso. Esta matéria, pessoal, foi publicada também pelo site RD1, na qual acaba relatando qual é a atual situação de Fausto Silva, depois, pessoal, que ele acabou passando por este transplante no coração. Logo após ele acabar recebendo alta do hospital, ele acabou, pessoal, aparecendo nas redes sociais, mandou um recado para os seus fãs, onde ele acabou dizendo o seguinte, sempre em frente, as orações continuam. Faustão declarou ele em um post. Vale destacar, pessoal, que Faustão acabou relatando que ele está se recuperando bem, que o órgão, os médicos afirmaram para ele que o corpo não rejeitou o órgão que foi transplantado e que Faustão se encontra em uma plena recuperação. Tanto Faustão quanto os médicos estão bastante contentes com esta evolução do famoso apresentador, após ele precisar, pessoal, passar por este transplante de coração. Essas são as informações.